A CIDADE NO BRASIL 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 N развvio A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Obrigado. Obrigado. Occhio a fiume! Amém. 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 Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Essa aqui, que eu fiz o que eu fiz, agora eu tenho que fazer o que eu fiz Quanta memória dentro? Quanta memória dentro? Agora eu pego mais perto porque pesa Oh Oh